A não ter nenhum tipo de preconceito, eu não posso deixar a plateia dos meus amigos da KLA sem fazer uma homenagem à diversidade que tomou o nosso espaço recentemente, que são as senhoras, as mulheres. Mas não é recente, a mulher sempre mandou na humanidade, porque ela tem o poder de a humanidade continuar existindo ou não. Então, quem decide ter filho é sempre ela, a mulher. Eu vou engravidar, ela engavida. O homem diz, eu vou engravidar, não vai. A mulher se arruma toda, toda, e sai para a night e diz, hoje eu vou dar para alguém. Ela dá ou não dá? Dá. A mulher quando sai para dar, ela não volta sem dar. Seja por prazer ou vingança, mas ela, ela dá. Agora, suponha que eu me arrume toda night em São Paulo, hoje eu vou comer alguém. Vou? Praticamente certo que não. A não ser que coincida eu encontrar com aquela que saiu para dar. Mas é difícil. Nos últimos anos não tem acontecido. Mulheres, não imitem os homens, nós não demos certo. Esse mundo que está aí, essa desgraça que está aí, foi feita por macho. Por isso que está assim, guerra, guerra, Israel, Líbano brigando. É porque não tem uma mulher no meio. Só macho. Ah, mas tem a Condoleza Rice. Ih, aquilo lá é mulher. Não tem mulher terrorista. Não existe isso. Tem se tem mulher, é bomba. Não é. Primeiro ela vira homem, depois bomba. Não tem. Então não imita a gente. E os homens imitando mais as mulheres, você sabe por quê? Para elas gostarem mais da gente. Se a gente imita, elas gostam mais da gente. Porque mulher adora o viadinho. Mulher se dá bem com o viado. Mulher faz coisa maravilhosa na era do conceito. Na era do conceito, precisou varrer, tem que varrer. A mulher pode ser presidente da maior empresa do mundo. Ela fica olhando alguém varrer errado, vai dando uma agonia nela. Até a hora que ela toma a vassoura da pessoa. Deixa que eu vá essa merda. Deixa eu ver. O homem, eu não fiquei seis anos na universidade para varrer. Quem terceirizou para essa empresa, cancela o contrato. Vai pegar na vassoura, nunca. Medida besta. Para com isso. O planejamento também é igual a mala de mulher que vocês sabem. A mala de mulher é maravilhosa porque o mundo é assim, como uma mala de mulher. E se, uffi, e se chover, e se esfriar, e se esquentar, e se esquentar. O mundo é contingente. E ela se dá bem nisso. A mulher viaja a trabalho três dias, ela leva oito calcinhas, inclusive a vermelhinha, porque vai que precisa da vermelhinha. É porque se ela decide sair para dar, tem que levar a vermelhinha. O homem, três dias a trabalho, três cuecas, sendo uma no corpo já. O homem, três dias a trabalho, três cuecas, sendo uma no corpo já.